Olá, você que curte o canal Olímpico do Brasil, vamos juntos a partir de agora com o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que você vai curtir ao vivo com a gente direto de Maricai aqui no Rio de Janeiro, é o quadragésimo sétimo Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e a gente vai transmitir tudo pra você, as sinais, as disputas por medalha, ouro, prata, bronze, ao vivo pra você no canal Olímpico do Brasil. Você vem com a minha narração Guilherme Maia, os comentários serão do Luciano Mancuzzi, que vai analisar pra você o evento, vai trazer também todas as informações, tudo pra você com Tiro com Arco ao vivo hoje e você vai ficar sabendo tudo, ah, não conheço muito bem, tem alguma alguma dúvida, você vai poder mandar pergunta também, você vai ficar um especialista hoje de Tiro com Arco com a gente e a galera que já conhece, já acompanha, vai poder acompanhar os melhores atletas do Brasil hoje ao vivo aqui de Maricá, Rio de Janeiro. E o Luciano Mancuzzi vai analisar tudo pra você, bom dia pra você Luciano, o que a gente pode esperar dessas sinais hoje, tudo certo? Bom dia Guilherme, bom dia Brasil, cara, hoje vai ser fantástico isso aqui, temos algumas finais super interessantes, temos aí Marcos Almeida versus Bernardo, temos a Ana e Marcelo atirando, temos atletas olímpicos, temos uma turma muito boa, tá um dia muito bonito, o vento não tá muito forte, parece que nós vamos ter muitas flechas no 10, o 9 aí no amarelo. Lembrando que você participa com a gente, com a hashtag que tá no cantinho direito ali ó, canal olímpico do Brasil, no Twitter, então quero que você já mande sua mensagem, galera que tá na torcida aí pelos atletas, pelas equipes, você que tá com a gente, manda pra gente na hashtag canal olímpico do Brasil, a sua mensagem, a gente quer saber qual atleta você tá na torcida, qual atleta você mais quer ver hoje nessas sinais, se você tiver alguma dúvida, pode mandar também, manda uma pergunta, fique à vontade, quero saber você também, de onde você nos acompanha, hashtag canal olímpico do Brasil, participe conosco, manda sua mensagem no Twitter pra gente, tá no cantinho direito ali a hashtag. Nesse momento aqui em Maricá, 22 graus, umidade relativa do ar de 76%, e também tem o vento aí pra você, o vento que é importantíssimo no tiro com arco, né Luciano? É, o vento interfere bastante no tiro, é, muito mais pela questão do arco, né, o vento quando bate no arco, ele faz uma força jogando o arco pras laterais, então o arqueiro tem que tá, é, com uma boa postura, firme, pra que o arco não jogue pro lado, e aonde ele começa a mirar é muito importante também, porque aonde ele começa, quando o vento bate, ele vai jogando pro lado e até chegar no amarelo, então normalmente a interferência é grande, mas parece que hoje nós vamos ter um dia tranquilo aí, com pouco vento. E aí você vê o pessoal no trabalho de aquecimento, daqui a pouquinho a gente tem o início do evento, pontualmente às nove horas da manhã, pra você que se liga com a gente, então já mande sua mensagem no Twitter, com a hashtag Canal Olímpico do Brasil. Nós vamos conferir um papo que o nosso querido João Barreto bateu com o Marcos Dalmeida, viu? É, nosso campeoníssimo Marcos Dalmeida, que vai estar presente hoje aqui, ele vai estar na final do reculvo masculino, e o João Barreto bateu um papo com ele, vamos ouvir essa conversa muito legal do João Barreto com o Marcos Dalmeida. Qual foi o auge? Eu já imagino que você vai falar, mas na sua carreira, qual foi o momento mais especial que você teve? Cara, eu vou falar o que eu tô vivendo agora, né? Acabei de ser vice-campeão mundial, então é um título importante, primeira medalha do Brasil em campeonato mundial, segundo do mundo, né? Não tem muito o que falar. Segundo do mundo, não tem o que falar, é isso. Como é que foi lá? Conta um pouquinho sobre a experiência que você passou. É, pós-olímpico, né? Mundial completo, não foi mundial com troca de, ah, vamos botar os mais novos, agora não foi isso, foi mundial completo, campeão olímpico tava lá, medalha de prata tava lá, medalha de bronze tava lá, os times todos completos, o número um do mundo tava lá, inclusive tem a medalha, tem o check, né? Que eu ganhei o número um do mundo na semifinal e avancei pra final do mundial. Então, foi muito especial pra mim, é uma revanche de 2014, eu perdi a final da Copa do Mundo pra ele, numa flecha de morte, desempate, então eu queria muito encontrar ele e eu queria que fosse num momento grandioso como esse. E graças a Deus eu saí com a vitória, então esse mundial ficou muito marcado pra mim, na cidade que foi, que foi em Ancton, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, onde em 2015 eu fui campeão mundial cadete, que é até 17 anos, medalha de bronze por equipe também, Então hoje eu completei um quadro de medalhas mundiais, porque a medalha é sempre igual, né? Tanto na base quanto no adulto a medalha é igual, então agora eu tenho uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Eu completei um quadrinho de medalhas em mundiais e na mesma cidade, por incrível que pareça. Então eu fiquei feliz com esse ano, consegui fazer um... Na Copa do Mundo eu fui oitavo, na Olimpíada eu fui nono e agora no Mundial eu fui segundo, né? Então eu fiquei numa casa só, né? Tipo, eu não fui décimo pra baixo. Isso mostra o nível que eu tô treinando, que eu tô fazendo, que eu tô no caminho certo. E manter a cabeça até 2024 aí, com essa tranquilidade pra conseguir ir caminhando. Eu falei sobre o áudio, eu queria que você faça agora sobre o momento mais difícil que você teve, assim. Teve alguma hora que você colocava? Na minha carreira toda. Acho que após a Rio, né? Após a Rio, eu perdi no primeiro combate. Tinha muita mídia em cima de mim, muita gente me conheceu aí nessa época da Rio. E tinha 18 anos, né? Aí também tem aquela história, vai fazer, vai entrar na faculdade, vai fazer o que de faculdade? Você vai fazer arco essa vida inteira? O que você vai fazer? Então esse momento foi um dos momentos mais difíceis, assim, pra mim. Mas eu optei pelo arco. Agradeço por toda a escolha que eu fiz, né? Tô bem contente com essa escolha. E foi um momento importante porque aí eu decidi realmente falando, é isso, cara. É isso, é isso. Eu, assim, já tinha isso, né? Só reforçou, né? Sabe? Quando a pessoa casa de novo, né? Só pra reforçar. Mais ou menos isso, eu casei de novo com o arco e realmente pulei de cabeça. Porque já tava, eu já tava ali, né? Ninguém vai fazer Olimpíadas de brincadeira. Eu já tinha uma Olimpíada. Legal. Tá aí a conversa do João Barreto com o Marcos Dalmeida. O que que a gente pode falar sobre o Marcos Dalmeida, hein, Mancos? Esse grande atleta brasileiro do tiro com arco? Cara, eu considero o Marcos um fenômeno do tiro com arco nacional. Ele vem de ótimos resultados, teve uma grande qualificação na participação da Olimpíada de Tóquio. Foi o melhor resultado do Brasil nas Olimpíadas. Ele vem direto aí de um segundo lugar no campeonato mundial. O Marquinhos é um cara que se dedica muito, treina muito, trabalha muito e merece muito o que tá acontecendo com ele na vida dele hoje em dia. Tá aí o Marcos Dalmeida. E outro atleta que tá brilhando bastante internacionalmente é a Anny Marcelli, vivendo um excelente momento também, Mancosi. É, a Anny Marcelli é outra pessoa fantástica, né? É uma pessoa muito simples, grande atiradora. É, gosto muito do estilo de tiro da Anny Marcelli. Ela trabalha muito duro também. Na verdade, todos aqui no CT de Maricá trabalham muito firme, trabalham muito duro. Ela também conseguiu o melhor resultado feminino nas Olimpíadas. Ficou entre as nove melhores do mundo. É, fantástico. A gente vai conferir os confrontos que a gente vai ter no dia de hoje. Vamos colocar na tela? Tá aí pra você, ó, o barbo feminino. A gente vai ter esses duelos na sequência. A gente teve aí as quartas de final que foram realizadas ontem. E aí, os atletas que avançaram para as semifinais e os atletas que chegaram até a final que vão disputar ouro, prata e bronze, Mancosi. É, a primeira disputa, né, que vai ser entre a Maria das Dores e a Bruna Camargo, né? Deve ser um bom combate. Eles estão na categoria Barry Ball. Barry Ball é o tiro sem mira, né? Então, é muito mais difícil acertar o centro do alvo do que as outras, né? A Maria vem de 6x0 sobre a Marcela Doada Simone, da Ática. A Maria é uma atleta que representa o clube Espéria, né? E ela contra a Bruna Camargo. A Bruna veio de uma vitória de 6x2 sobre a Carolina Jacobi, né, da Fit Archery. E encarou uma semifinal com a Joyce Alvarenga, certo? Perdendo de 6x2. Então, a gente espera um bom combate entre as duas aí no Barry Ball feminino aí. É uma categoria que elas vão atirar a 50 metros de distância num alvo de 122 centímetros. E nessa final, entrando a Paula Pascual Comeza e a Joyce Rodrigues de Alvarenga, a gente tem alguma atleta que tem um favoritismo nesse duelo? Cara, muito difícil. Muito difícil dizer um favoritismo no Barry Ball. Depende muito das condições do dia e a qualidade das atletas são muito boas. Eu não gostaria de chutar, de arriscar esse resultado, não. Tá aí pra você o bracket do Barry Ball feminino, que vai ser a primeira competição que a gente vai curtir ao vivo aqui no canal Olímpico do Brasil. Depois a gente vai ter o Barry Ball masculino, vamos ter também o composto feminino, o composto masculino, o reculvo feminino e o reculvo masculino também. Então, será uma manhã rechada pra você de tiro com arco ao vivo aqui no canal Olímpico do Brasil. E a galera que vem chegando com a gente já vai mandando a sua mensagem, hashtag Canal Olímpico do Brasil, pra participar conosco. Muito importante sua participação com a gente, ao vivo aqui de Malicá, no Rio de Janeiro, onde fica localizada a Confederação de Tiro com Arco, né, Mancozi? A Cebetarco, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, está em Malicá já há alguns anos. É um excelente campo, quem consegue ver aí é um local muito bonito, que foi cedido pela Prefeitura de Malicá. E a diretoria da Confederação Brasileira, o presidente João Cruz, trabalha duro aí pra fazer as coisas funcionarem. Na verdade, a Cebetarco é dos brasileiros, né, dos atletas brasileiros. Então, o campo está sempre livre de acesso para que os atletas possam vir do Brasil inteiro e treinar, treinar com os técnicos da seleção brasileira, do pessoal que fazem workshops. É muito bom, muitos projetos sociais trazem seus atletas pra cá, pra maior evolução dos atletas junto com técnicos profissionais. É muito bom trabalhar aqui em Malicá. E a gente tem esse centro de treinamentos já há quanto tempo? Há, cara, há bastante tempo. Eu não tenho uma data exata não, mas eu conheço há mais de seis anos esse treinamento. E tem algum motivo especial de ser em Malicá? Tem algum atleta que é de Malicá, começou o projeto aqui? Malicá abraçou realmente o Tiro com Arco, né? É, cara. A Anne, Marcelo e o Marquinhos são de Malicá, né? Estão desde o começo aqui e ambos vieram de projetos sociais aqui da cidade. Então, isso já mostra a força dos projetos sociais no Brasil. Não só em Malicá, nós temos projetos sociais por todo o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Quase todos os estados do Brasil trabalham em projetos sociais pra trazer, pra arrecadar, né? Talentos pro Tiro com Arco Nacional. A gente viu isso, né, Mancozi, no Rio 2016. Muitos atletas brasileiros em várias as modalidades ganhando medalhas através de projetos sociais, né? Então, os projetos sociais servindo pra trazer as crianças, os jovens, os adolescentes, para esportes que não são tão populares no Brasil, mas que vêm se popularizando e com isso os resultados vêm aparecendo, né? É, cara. Muita gente, na verdade, não acredita no Tiro com Arco, porque o Tiro com Arco ainda não era um esporte tão difundido, né? Agora, através de talentos como o Marcos, como a Anne Marcelli e tantos outros aí, o esporte tem se difundido e tem muita procura. Hoje nós temos, é um esporte que eu acredito que seja o esporte de maior ascensão no Brasil, no momento. Legal. Tá aí o Luciano Mancozi, que faz parte da Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Nosso comentarista aqui ao vivo no Canal Olímpico do Brasil, direto de Maricá, no Rio de Janeiro. Pessoal, participa com a gente, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Manda sua mensagem pra gente, faça a transmissão com a gente, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Muito importante você mandar a sua mensagem, fazer a transmissão com a gente pelo Twitter. Tô esperando sua mensagem aí, viu? Você mandando a sua mensagem, a gente coloca aqui na tela, coloca aqui na transmissão, hashtag Canal Olímpico do Brasil, faça a transmissão com a gente. É muito importante também, galera, você pegar o link que você tá acompanhando a nossa transmissão e espalhar pro maior número de pessoas possíveis. Então, copia o link aí que você tá acompanhando a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil e manda nos grupos de WhatsApp, você que pratica o tiro com arco, você que conhece algum competidor ou competidora que vai estar presente aqui, você que gosta de esportes olímpicos, copia o link, manda pra geral, manda pra todo mundo. Fala, ó, tá rolando tiro com arco ao vivo nesse sabadão. Acompanha aí, confere tudo ao vivo aqui no Canal Olímpico do Brasil. Então, espalha o link pra geral, vamos espalhar pra todo mundo aí a nossa transmissão aqui do Canal Olímpico. Primeira modalidade que a gente vai ter é o Burble. Explica pra gente, Mancozi, como é que funciona o Burble, a diferença pra o composto e também pro recuovo. É, o Burble é o arco simples, então ele não tem muito equipamento. Na verdade, o máximo que pode o Burble usar são os equipamentos, o resto, né, que é onde apoia a flecha no punho do arco, né, lâmina, corda, obviamente, e pesos abaixo da mão do arqueiro. Não pode ter mira e não pode ter estabilizadores. Então é um tiro muito mais difícil, porque eles fazem referência com a ponta da flecha no centro do alvo pra tentar acertar o centro no alvo. É o que eles chamam de tiro instintivo. E aí a gente já tem a apresentação das atletas, a gente vai começar com a disputa de medalha de bronze com Maria das Dores Ferreira Lazzarini, enfrentando a Bruna Camargo Scotton Bombonato. O que a gente pode esperar desse duelo? Luciano Mancozi vale medalha de bronze. Bom, deve ser um ótimo duelo, ok? A Maria das Dores é uma atleta do Clube Espéria, tem como técnico o Reinaldo Nunes, grande técnico do Brasil, né. Ela tem um recorde indoor na categoria, da categoria Betty Ball, ok? Ela atira há três anos, porém, ela só tem três meses atirando em provas outdoor. Ela era especialista em provas indoor, em ambiente fechado. Há três meses ela vem se dedicando no outdoor e você pode ver que em três meses ela já está aí na disputa de bronze de um campeonato nacional. Do outro lado nós temos aí a Bruna Camargo, da ACAMP, da Associação de Campinas, que atira desde 2017. Ela tem como técnico o Marcos Bortolotto. Os principais resultados e títulos são o recorde brasileiro, é bicampeã no circuito indoor da IFAA, né, da Field Brasil, que é uma outra modalidade de tiro com arco, ok? Ela é campeã mundial do IAM, que é a prova internacional Mail Match, que é onde os atletas atiram em sua cidade, em seu clube, e enviam os resultados para o mundial. Aí todos os resultados do mundo são compilados e lançados logo depois. Se você olhar o arco, você vai ver que não tem mira e não tem nada, é apenas a flecha e alguns pesos abaixo do punho do arco. Está aí o primeiro tiro. Como a gente pode falar? Tiro, flechada, qual que é a nomenclatura correta aí, Mancozzi? A Maria já consegue nove pontos, nove também para a Bruna. É, é tiro mesmo, né? Tiro com arco, né? Que tiro foi esse? Nove a nove. São três flechas para cada atleta. Sete. Agora para a Maria, você vê ali a pontuação, ó. A flecha quando bate sobre a linha vale o ponto maior. Sete também, hein? Agora a definição para ver quem vai ficar com a medalha de bronze, quem pontuar mais nessa terceira flecha fica com bronze. Não, eles têm outros setes, tá? Os setes serão somados logo após. Ah, sim, sim. Neste sete, né? É, cada vitória de sete contará dois pontos. Vencerá quem tiver seis pontos no final do placar. Fecha em seis, então. Quem vencer seis setes. Isso aí. E o empate vale um... Cada sete vale dois pontos, o empate vale um ponto para cada uma. Se elas chegarem no quinto sete empatadas, elas vão para o famoso chut-off, que seria antigamente chamado de tiro da morte. Aquele tiro que chega mais próximo do centro do alvo, leva. Está aí para você a disputa nesse primeiro sete. Vamos para o segundo. Os hábitos fazem ali a marcação, né, Mancozi, para ver. Os hábitos estão anotando as pontuações e ticando o alvo ali, porque tem que estar marcado qual... Todos os buracos no alvo têm que ser marcados para caso algum problema, algum rebote, possam identificar onde a flecha pegou no alvo e não tenha nenhuma marcação. Esse é o técnico Reinaldo, do Espério. O técnico Marcos Bortolotto, do Acamp. E como eu disse, vai ser uma batalha dura. Vai ser difícil... É difícil apontar, assim, o resultado final. São duas excelentes atletas disputando a medalha de bronze. Essa disputa está para você pela medalha de bronze no barbol feminino. Está limpo? Está limpo? Está limpo? Está limpo? Está limpo? Está limpo? Está cruzado. Quem atira primeiro é quem está atendendo o combate. Está aí a Bruna. Vamos para o próximo set. Está aqui o meu anel. Está aqui o meu anel. Está aqui o meu anel. É o meu anel. Tá aqui o meu anel. A Bruna Camargo Cometeu um miss Errou o alvo Zero pontos E isso Atrapalha bastante no set É muito difícil recuperar um miss Numa disputa de bronze Maria já garantindo a vitória neste set Lavada, vinte a oito Nesse caso, se a Maria das Dores Ela venceu o próximo set Já encerra a disputa São dois pontos por set Dois pontos por set Um ponto por empate Vence quem conseguir seis pontos primeiro A liderança, portanto A Maria das Dores Ela que é do clube Esperia Esperia que tem muita tradição No tiro com a Como é coisa Esperia é um clube de São Paulo Fantástico, né Um clube grande Um clube com um trabalho muito forte É um clube que é Filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes Que é um grande apoio Do Comitê Brasileiro de Clubes E tem um dos maiores técnicos do Brasil Que é o Reinaldo Tem que buscar a reação a Bruna É, nada está definido Se a Bruna conseguir Vencer os dois próximos set Eles vão para o set de desempate E tem um dos maiores técnicos do Brasil Que é o que vai fazer Acabar essa parte? Bem disputado Esse sete até agora A Bruna pode ganhar um fôlego novo Olha só Que belo tiro Já garantiu a vitória no sete Precisava vencer a Bruna Quatro a dois Só vai cumprir a tabela aí A Maria nesse tiro agora Essa vitória e esse Dez da Bruna pode dar moral Para ela na sequência da competição Marcos Colocou ela no jogo novamente Mancuzi, nosso querido Luciano Mancuzi analisando Para você que se liga com a gente Está aí Vamos para o próximo sete Você com a minha narração Guilherme Maia E os comentários do Luciano Mancuzi Ao vivo aqui no canal Olímpico do Brasil Com todo o nosso time E a gente tem Várias câmeras espalhadas aqui em Maricá Para trazer um show de imagens Um show de transmissão para você Está aí a Bruna Da Acamp Aí tenta a reação Vale medalha de bronze E um detalhe para você também A Maria das Dores Do Clube Espéria Agora é muito importante para a Bruna Nesse momento a concentração O foco Para que ela consiga Empatar o resultado E se aproximar um pouco mais Da medalha de bronze Eu acredito Eu acho Na minha concepção Que o trabalho mental Do tiro com arco Tem que ser muito forte Tem que ser muito bom Para que o Atlético Tenha Tranquilidade Para conseguir os resultados Belo tiro Você está mandando 720 Ou 1.800 Você está mandando 720 Ou 1.800 Está boa a forma Está boa a forma Beleza Precisa de um 7 A Maria das Dores Para vencer esse 7 Consequentemente o duelo Nada feito A Bruna vence 5 a 3 Na verdade tivemos um empate Então com um empate Um ponto para cada um A Bruna sobrevive E teremos mais um 7 Então mais um 7 Vence quem ganhar 6 pontos Quem chegar a 6 pontos Então a Maria das Dores Agora com um empate Nesse próximo 7 Já consegue a vitória E se a Bruna Conseguir a vitória Eles vão ter o chute-off Eles vão para O famoso tiro da morte E aí como é que funciona O tiro da morte Luciano, uma coisa É Cada um Cada atleta Vai atirar uma flecha E a flecha que chegar Mais próxima Ao centro do alvo É que leva a vitória Eles terão 20 segundos Para atirar Cada um A sua flecha Legal Você conhecendo melhor O tiro com água Ao vivo Aqui no canal Olímpico do Brasil Você participa com a gente Manda sua mensagem Hashtag Canal Olímpico do Brasil Faça a transmissão Conosco pelo Twitter Estava falando sobre O trabalho mental Dos atletas Aqui temos A própria Maria das Dores Nos fala que Nos confidencia Que o controle Emocional É muito importante Como ela diz A mente mente Belo tiro Belo tiro Lindo Perfeito Tiro 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 Com quatro, fica com a medalha de bronze Maria das Dores E ela consegue medalha de bronze Para Maria das Dores Do Clube Espéria Sete a três Uma belíssima vitória Esse dez, logo no início Neste sete, deu uma confiança maior Para Maria das Dores, ficando com a medalha De bronze, Luciano Mancoze Ótimo, como eu disse, foi uma disputa bem difícil Bem acirrada As duas atletas estão de parabéns Mas nessa, levou a Maria das Dores Com mérito Maria das Dores, ficando com a medalha de bronze Galera, já participa com a gente Em ao vivo, aqui no Canal Olímpico do Brasil Deixa eu mandar um abraço para o Ronirax Que está acompanhando a nossa transmissão Abraço para o Ronirax Que está aqui conosco, mandou a sua mensagem Na hashtag Canal Olímpico do Brasil Abraço das duas atletas E agora A Maria das Dores Tem pela frente O Campeonato Panamericano De Bairro Legal, parabéns para a Maria das Dores Do Clube Espéria Ficando com a medalha de bronze Então faça como o Ronirax Que está com a gente, mandando mensagem Hashtag Canal Olímpico do Brasil Faça a transmissão ao vivo com a gente Participe conosco Quero saber para quem você está torcendo O que você está esperando das competições De onde você nos acompanha Hashtag Canal Olímpico do Brasil No Twitter Maria das Dores Ficando com a medalha de bronze Nós vamos agora para a disputa De ouro e prata Está aí as parciais para você Maria das Dores abriu 4 a 0 A Bruna Diminuiu 4 a 2 Depois Tivemos um empate Um empate e um ponto Para cada Competidora E depois a Maria das Dores Fechou Como a vitória no quinto 7 7 a 3 Ficando com a medalha de bronze Agora o pessoal troca ali O alvo Deixa o alvo tudo certinho Tudo prontinho Para a disputa do ouro Mancozi É, nas finais do Campeonato Brasileiro Todos os alvos são trocados Para que não haja nenhuma Confusão ali de linha rasgada Ou algo parecido Nós vamos agora para a final O que que a gente pode Falar da Ana Paula Pascoal Coveza Que é aí a participante Número 1 Nessa final Não, a Ana Pascoal Coveza Ela é da Fit Archer Já tira há 3 anos Os principais resultados Títulos delas Ela é campeã brasileira De 2019 e 2020 Recordista catarinense Na modalidade E a outra atleta A Joyce Rodrigues de Alvaringa A Joyce Rodrigues Ela já atira desde 2016 Atira há 5 anos Né Ela tem como técnico O Gabriel Zago Ok E os principais resultados delas São títulos da Field Brasil Né Da IFAA E ela está atirando apenas Há um ano No Na WA Na World Archer Do lado esquerdo Do seu vídeo A Ana Paula Pascoal Coveza A Ana Paula A Ana Paula Coveza Ela vem de 6 a 0 Nas quartas de final Sobre a A Lana Martins Da Da PIC Né No Pompolhate Clube Né Na semifinal Ela venceu por 7 e 3 A Maria das Dores Que ficou com a medalha de bronze Enquanto a A Joyce Rodrigues Né Nas quartas de final Ela venceu Por 6 a 0 A Bânia Mello Do Santos E na semifinal Ela venceu Por 6 a 2 A Bruna Camargo Que ficou em quarto lugar Está aí no lado direito Do seu vídeo A Joyce Rodrigues De Alvaringa Vamos para o início Da disputa Vale medalha de ouro Bearball Feminino As duas As duas Começam muito bem Pelo visto Temos um bom duelo Pela frente Um belo disparo Disputa muito apertada Ana Paula Vence o primeiro set 26 a 22 A Ana Paula Combeza Teve uma consistência Um pouco maior Mas ainda temos Um 8 Possível 9 Essa pontuação Ainda pode subir Para 27 pontos Quando a gente tem O asterisco ali É porque foi No meio Há uma dúvida O que o juiz Vai tirar Ali agora Vai analisar E aí ele vê Se está mais perto Do 8 Ou do 9 Se tocou a linha Se encostou na linha Do 9 Vale 9 pontos Se não tocou na linha Será 8 pontos De qualquer forma Ana Paula Garantiu Vitória Nesse primeiro set Abrindo 2 a 0 Grande abraço Para o pessoal De Itajaí Que está na torcida Pela Ana Paula Mandando mensagem Para a gente aqui Hashtag Canal Olímpico do Brasil No Twitter Participe conosco Faça a transmissão Com a gente Vamos para o segundo set De Itajaí A Joyce deixou um disparo escapar, facilitando um pouco a vida mais da Ana Paula Gobeza. Nossa, grande tiro, grande disparo. Muito perto aí de abrir, 4x0 Ana Paula. É o que acontece. 4x0 para Ana Paula Pascoal Gobeza, 23x17 neste segundo set. Se você analisar o alvo da Ana Paula, você vê a consistência do tiro. Estão todos os tiros ali próximos um do outro, no centro do alvo. Isso, com certeza, ajuda muito a levar vantagem no combate. Ana Paula muito perto de vencer o duelo, mas vamos ver. Na disputa pelo bronze, a Maria das Dores abriu 4x0. A Bruna tentou buscar, não conseguiu. Maria das Dores secou com a medalha de bronze. E agora nós estamos com a disputa pelo ouro. Na categoria Burble, no feminino. Vale a medalha de ouro. Vamos ver quem vai ficar com o título nacional, título brasileiro. Duelo entre Itajaí, da Ana Paula, Pascoal Gobeza, contra Campinas, da Joyce Rodrigues de Alvaringa. A Joyce vai começar o combate, porque ela está atrás do placar. Então, quem está perdendo a disputa, sempre começa a série. Está aí o Luciano Mancuzzi trazendo tudo para você sobre o tiro com arco. Vamos para o terceiro sete. Obrigado. 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 Muito perto de conquistar a medalha de ouro, Ana Paula. Precisa de um 3. É só manter a consistência que ela fecha. Fechou. Medalha de ouro para Ana Paula Pascoal Gobeza, de Itajaí. Vencendo os 3 sets e ficando com a medalha de ouro no Burble feminino. Grande resultado, grande apresentação da Ana Paula. Parabéns. Atirou muito bem nessa prova. A Ana Paula, que compete em família, viu, Luciano Mancuzzi. O marido dela está também na decisão que a gente vai conferir daqui a pouquinho. É participante também do Burble. O Anderson dos Santos. Então, podemos ter aí dois campeões nacionais, um casal com título nacional, hein? Cara, isso é comum no tiro com arco. É muito comum. A família está participando, a família está atirando. Minha esposa atira, minha filha atira. No nosso clube nós temos diversas famílias atirando. Isso é bem comum na modalidade. É muito legal ver a família interagindo junto na mesma modalidade esportiva. É muito bom isso. Parabéns a Ana Paula Pascual Kobeza. Medalha de ouro para ela. Vai levar o ouro para Itajaí. Pessoal da FIT AQA. Agora vamos com o barbol masculino. Começando com a disputa pelo bronze. Mancozir. Teremos o José Rogério Salles Jr. Enfrentando o José Ricardo Gomes Andrade. Para a gente abrir os trabalhos aí no barbol masculino. A disputa pela medalha de bronze, Mancozir. São dois grandes arqueiros. Dois grandes arqueiros. O José Rogério vem de uma vitória de 6x4 sobre Luiz Iraporã. Na quarta de final ele ganhou de 6x4 do Paulo Henrique Merlino. E na semifinal ele perdeu de 6x0 do Wanderlei Delgado. Mas é um grande arqueiro e vamos esperar um grande combate aí. Já do outro lado, José Ricardo. É um grande profissional. Nas oitavas de finais ele venceu por 6x2 do Bernardo Batista. Nas quartas de final ele venceu por 7x3 do Denilson. Aparecido da Acamp. Na semifinal ele perdeu de 4x6 do Anderson dos Santos. Então vamos esperar aí um grande combate aí. No round qualificatório o José Rogério ficou em 13º e o José Ricardo ficou em 3º lugar no classificatório. O que indica uma consistência de tiro superior do José Ricardo. Mas vamos esperar os combates porque os combates são os combates. Não tem... O classificatório não influi muito. O que importa no final, o que leva a medalha são os combates. Lembrando, Mancozzi, que a gente está tendo hoje as finais, mas a gente já vem com alguns dias aí de disputas aqui em Maricá, né? É, nós tivemos aí, na verdade nós estamos aqui desde segunda-feira. Na segunda-feira tivemos treino livre, na terça-feira tiramos o treino oficial. Na quarta-feira os qualificatórios. Na quinta-feira tiramos as provas por equipe. Ontem tivemos as semifinais e finais das equipes e hoje nós estamos aí nas finais individuais. Lembrando que o José Rogério Salles é do Pontal Clube, no Rio de Janeiro. Ele já atira há seis meses, pouco tempo, para um arqueiro chegar em uma semifinal de um campeonato brasileiro. Enquanto o José Ricardo de Andrade, da arqueira imperial, já atira há cinco anos com um beribol. Isso aí que o pessoal está posicionando é um radar para medir a velocidade? A gente viu a moça ali posicionar. O pessoal posiciona um radar, é isso? Não, não. Aquela ali é a luneta. A luneta? É um scope para eles poderem enxergar o que está acontecendo no alvo e poder informar o arqueiro aonde a flecha dele está atingindo. Porque no olho é muito difícil enxergar a flecha lá no centro do alvo, lá a cinquenta metros de distância. E aí você tem um membro da comissão ali que vai te auxiliando também, vai te ajudando, te coordenando? Não, é o técnico. Quem fica na luneta é o técnico, é o próprio técnico. O próprio técnico. Então o técnico vai vendo lá, a flecha pegou nove, três horas. Então a gente sabe que a flecha está em nove pontos, três horas, ele sabe aonde colocar a referência de mira dele para tentar chegar o máximo próximo do dez o possível. Legal. Está aí o Luciano Mancusi está dizendo tudo para a gente sobre o tiro com água ao vivo aqui no canal Olímpico do Brasil. Está aí a apresentação dos atletas. Duelo para você de José Rogério Salles Gifoni Júnior. No lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo, José Ricardo Gomes Andrague. Nós temos aqui o José Rogério, que tem 444 pontos dos 720 possíveis de uma competição classificatória, enquanto, como recorde pessoal, né, enquanto o José Ricardo, o seu recorde pessoal dele é de 572 pontos da mesma modalidade. Começa bem. Começou muito bem o José Ricardo. Começou muito bem o José Ricardo. Com três o José Ricardo garante a vitória. Bem demais, hein, para vencer o primeiro sete e vencer com sobra, hein. Sem mira, esse tipo de disparo é muito difícil. Colocar 2, 9, 1, 8 na primeira série sem mira é um resultado fantástico. Muito bom, parabéns aí ao José Ricardo. 26 a 16 do primeiro sete. Larga na frente com muita sobra, o José Ricardo Gomes Andrade. É, isso não impede, não atrapalha muito o jogo do José Rogério, né. Porque acabou o sete, acabou o sete, acabou o sete, novo o sete pela frente e a soma de pontuação não vai influir muito no final. O que é diferente do arco de composto, o arco de composto é somatório de pontos. O cara fez 30 pontos, o outro foi 25, aqueles 30 pontos acompanha ele até o final, enquanto o outro vai só sendo minado pela pontuação, por 5 pontos da mesma. Isso é muito importante, o Luciano, uma coisa explicando pra gente a diferença. Nós estamos no Burble, daqui a pouquinho vamos para o composto e depois os sinais do recurvo. Vamos agora para o segundo sete, vale medalha de bronze. Ao vivo pra você aqui no canal Olímpico do Brasil. Cada vez mais gente chegando, se juntando, muito importante sua participação, viu galera. Você que está ao vivo com a gente, manda sua mensagem pra gente, hashtag canal Olímpico do Brasil. O Marcelo Carvalho está conosco, direto de Floripa. Muito feliz aí com a medalha de ouro da Ana Paula. Valeu Marcelo, abraço pra você, abraço pro pessoal de Santa Catarina e parabéns aí pra Ana Paula. Que ficou com a medalha de ouro no feminino, no Burble. Agora nós estamos com as disputas no masculino. Vamos para o segundo sete. E o José Ricardo comentou com a gente que, pra ele, o tiro com arco é 90% mental e 10% física, técnica e equipamento. Pra vocês verem como o trabalho na mente é importante nessa modalidade esportiva. Começou muito bem, José Rogério. Obrigado. 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 Você vê que o vento, quando começa a apertar um pouco, as flechas começam a sair do centro. Estamos sentindo já uma corrente de vento um pouco mais forte aqui em Maricá. O vento aqui em Maricá é bem complicado. Às vezes ele tá passando na linha de tiro de uma forma e está ali a 50 metros totalmente pro outro lado. Isso pode confundir muitos atletas. José Ricardo Gomes Andrade vence o segundo sete com esse nove. Fantástico. De novo. Duas vezes ele consegue ali um nove. Vinte e quatro a dezoito. Quatro a zero para o José Ricardo. O José Ricardo veio muito forte pra esse combate, veio com muita vontade de vencer. E tá complicando a situação do José Rogério. Se ele não trabalhar agora firme, se recuperar, vai ficar difícil pro lado dele. Bom, já está difícil. Se vencer o terceiro sete, o José Rogério ficará com a medalha de bronze no Burble masculino. É o Campeonato Brasileiro de Tiro com Água ao vivo pra você aqui no Canal Olímpico do Brasil. Você comigo, Guilherme Maia, com o Luciano Mancuzzi ao vivasso. Direto de Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá que fica a cerca de cem quilômetros do Rio, da capital carioca. Vamos para o terceiro sete. Os atletas acabaram de receber as últimas informações dos seus técnicos. E agora estão se preparando para o terceiro sete. Maricá que fica a cerca de cem quilômetros do Rio de Janeiro. Sete empatado. Precisa de um cinco pra ficar com a medalha de bronze, José Ricardo Gomes Andrade. Dez. Dez, é. José Ricardo não deu chance pro José Rogério Salles. Pra fechar com chave de ouro, medalha de bronze para José Ricardo Gomes Andrade. Que participação, hein? Muito bom, muito bom, consistência fantástica. Mesmo com vento, ele conseguiu colocar ali um 10 no beribol, um arco sem mira. Um 10 com arco sem mira a 50 metros de distância não é coisa simples de se fazer, não. Depende de muito treino, muita dedicação e um, às vezes, um pouquinho de sorte. Parabéns, parabéns. Mandando bem demais José Ricardo. Ele que faz parte da arqueria imperial. Ficando com a medalha de bronze. Vamos agora para a disputa do ouro. Vamos para a disputa entre o Vanderlei, Luiz Delgado e o Anderson dos Santos. O que a gente pode falar desse duelo? Começando com o Vanderlei, Luiz Delgado, Mancozê. O Vanderlei, Luiz Delgado, ele é do Clube Spirit de São Paulo. Ele já atira há três anos nessa modalidade. Ele é treinado pelo Regnaldo Augusto Nunes. Os seus principais resultados e títulos. Ele é primeiro ano competindo na categoria beribol na CBT Arco. Então, ainda não tem nenhum título. Deve ser o primeiro título dele nessa categoria na Confederação Brasileira de Tiro com Arco. O objetivo e estratégia dele é estar sempre entre os melhores do beribol e assimilar o máximo de conhecimento possível. Ele acredita que a parte física é uma parte muito importante. uma das mais importantes da modalidade na concepção dele. A sua posição na classificação, ele foi simplesmente o primeiro colocado. E ele se acha uma pessoa super determinada. E ele atirou muito, muito bem no qualificatório. Ele fez 624 dos 720 pontos possíveis da modalidade. Você que fez essa entrevista aí com ele? Não, não, não. Não? Foi a assessoria. É? Eu estava arbitrando, estava trabalhando de árbitro. A assessoria foi bem, hein? Foi. Qual sua maior qualidade? Eu me acho determinado. Gostei. É isso aí. E o outro lado, o outro competidor, o Anderson dos Santos? O Anderson dos Santos, da Fit Archer. Já atirou há nove anos, desde 2012. Ele iniciou no Recurvo Olímpico, né? E em 2019, ele mudou para a categoria Berry Ball. Ele foi atleta da Força Aérea Brasileira até 2016. É terceiro lugar no Brasileiro de Berry Ball em 2019. E campeão catarinense, bicampeão catarinense 2019 e 2020. E a qualidade? Ele é um excelente arqueiro. Ele fez 590 pontos dos 720 possíveis e ficou em segundo lugar no qualificatório. Então, nós temos aqui o primeiro e o segundo colocados do qualificatório disputando medalha de ouro. Vai ser um combate interessantíssimo de se assistir. É o famoso pega-paca-pá. Aí o Vanderlei Luiz Delgado, do Clube Speria. Do lado esquerdo do seu vídeo, do lado direito, o Anderson dos Santos, da Fit Archer. Lá de Santa Catarina. O Vanderlei, ele vem de um 6x0 na oitava de final sobre Juliano Simão. Na quarta de final, ele venceu por 6x4 o Franz Rubens Moribe. Na semifinal, ele venceu de 6x0 o José Rogério. Enquanto que, o Anderson dos Santos, da Fit Archer, ele vem na oitava de final com uma vitória de 6x0 sobre Hans Christian. Na quarta de final, 7x3 sobre o Carlos Henrique Coronha. E na semifinal, 6x4 sobre o José Ricardo, que pegou a medalha de bronze. Aí de azul você vê o Vanderlei Luiz Delgado vem para o primeiro tiro. Vamos agora com o primeiro tiro do Anderson dos Santos. Anderson dos Santos, que é marido da Ana Paula. Ficou com ouro no Burble. Vamos ver se o casal vai ficar com ouro, hein? Fazer aí feminino e masculino. Independente disso, já estão com duas medalhas em casa, né? Exato. Exatamente. 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 Então, tivemos o primeiro empate do dia. Um ponto para cada lado. Lembrando que cada vitória vale em dois pontos. Boa. Então, cada sete, pessoal, você venceu os sete, você conquista dois pontos. Se der empate, um ponto para cada atleta. Para você vencer o duelo, você precisa conquistar seis pontos. Quem chegará a seis pontos primeiro, fica com a vitória. Isso no Burble, que você está acompanhando com a gente, é uma categoria do tiro com água ao vivo aqui no Canal Olímpico do Brasil. Enquanto nós falamos aí da determinação do nosso amigo Vanderlei, por outro lado, temos o Anderson dos Santos, que indica que suas melhores qualidades são a resiliência e a sua criatividade. Vamos para o segundo sete. Vamos para o segundo sete. Vamos para o segundo sete. Que combate é esse, hein? Que disputa é essa? Dezessete a dezessete. Oito nove, oito nove. Precisa de um sete o Vanderlei para vencer esse sete. Ele consegue. Vence o Vanderlei e Luiz Delgado este sete. E acho que parece que os árbitros viram ali e deram a vitória para ele no primeiro sete também, pelo que a gente está vendo na pontuação ali, hein, Mancozzi? Parece que teve uma revisão da arbitragem que acabou dando a vitória para ele. Aparece ali no nosso placar, dois setes a zero, quatro a zero para ele. Parece que foi isso mesmo, né, Mancozzi? A gente vê quatro a zero no placar aí para o Vanderlei. Isso mesmo, isso mesmo. Primeira parcial do Vanderlei com vinte e quatro pontos, segunda parcial vinte e quatro, enquanto o Anderson dos Santos teve vinte a vinte e três. Vamos para o terceiro sete desse duelo. Você participa com a gente, manda a sua mensagem, hashtag canal olímpico do Brasil. Alvo e Vasso, direto aqui de Maricá. Continua muito consistente o combate. Anderson colocando o sarrafo lá em cima nesse sete. Não está disposto a entregar essa medalha fácil, não. Olha só o Vanderlei, hein. Mas o Vanderlei está de parabéns. É, ótimo combate. Nove, nove, nove. Vamos ver o último disparo do Vanderlei nesse sete. Precisa de um dez para empatar. Levou o Anderson esse sete. Como eu falei, o Anderson não quer deixar essa medalha escapar fácil, não. Vai dar trabalho aí. É, agora a disputa ficou boa, hein. Quatro a dois. Primeiro sete, vinte e quatro a vinte para Vanderlei. Segundo sete, vinte e quatro a vinte e três para Vanderlei. Terceiro sete, vinte e sete a vinte e três para Anderson dos Santos. Está aí para você a parcial desse duelo. Aqui na hashtag com a gente, Canal Olímpico do Brasil, o Marcelo Carvalho está torcendo pela dobradinha da FCTA. Pessoal em Santa Catarina, torcendo aí pela dobradinha do casal. A Ana Paula já conseguiu a sua medalha de ouro. Na torcida também para que o Anderson consiga a virada, o Marcelo Carvalho. Você que está com a gente, manda a sua mensagem no Twitter. É só você colocar a hashtag que está no cantinho direito ali, ó. Canal Olímpico do Brasil. Você twita, coloca a hashtag que a gente lê a sua mensagem ao vivo aqui no Canal Olímpico do Brasil. Então participe conosco. Hashtag Canal Olímpico do Brasil no Twitter. Vamos para o quarto sete. Vamos para o quarto sete. Mais um sete com um. Uma disputa de altíssimo nível. Dois grandes arqueiros. Realmente dois profissionais da modalidade de bodyball. Precisa de um 10 agora o Vanderlei. Olha só o Anderson empatando o duelo, hein? 4x4, tudo igual. Foi buscar o Anderson. Como eu disse, não vai deixar escapar essa medalha muito fácil, não. A briga é muito boa, bom combate. Dois grandes arqueiros representando a modalidade de bodyball, que é uma modalidade nova no Brasil. Nas Olimpíadas nós temos qual modalidade em disputa, Mancozi? No momento só o recurvo olímpico é um tiro das Olimpíadas. Por enquanto o composto e o bodyball ainda estão de fora. Há uma corrente muito forte para que entre nas próximas Olimpíadas o arco composto. Mas ainda não tem nada definido sobre isso. O recurvo é o equipamento completo, né? É, o recurvo é o bodyball completo, né? É o bodyball com mira, com estabilizadores. É que facilita um pouco o tiro. Vamos para mais um set para você que nos acompanha ao vivo aqui no canal Olímpico do Brasil. Este é o quinto set. Vale medalha de ouro. Bearball masculino. Olha só. Dez. Muito bom. O Anderson veio com vontade. Quem vencer esses set fica com ouro. Então o Anderson do Santos tentando a virada sobre o Vanderlei e Delgado. Olha só a situação que chega ao Vanderlei agora, hein? É. Ele não vai conseguir alcançar o Anderson. Ele consegue um nove, mas acaba perdendo. O duelo, o Anderson do Santos consegue a vitória ali. Vamos esperar a confirmação oficial dos árbitros. Vamos aguardar a confirmação. A arbitragem vai confirmar a pontuação para a gente ter aí o novo campeão brasileiro no Bearball. 5x5. 5x5. Chegou para mim aqui. 5x5. Não. Corrigiram. 6x4 para Vanderlei e Luiz Delgado. Então, Vanderlei e Luiz Delgado fica com a medalha de ouro no Bearball masculino. É o novo campeão brasileiro, atleta do Clube Esperia de São Paulo. Parabéns, Vanderlei. Mas que disputa acirrada com o Anderson do Santos, que fica com a medalha de prata. Coisa linda de se ver. Perfeito combate. Muito bom. Disputa acirrada desde o começo. 24x20. 24x23. 23x27. 23x25. E 25x23. 6x4 para Vanderlei e Luiz Delgado do Clube Esperia. Ele fica com a medalha de ouro. Então, não tivemos a dobradinha aí do casal lá de Santa Catarina. Mas os dois ficam com medalhas. A Ana Paula e o seu marido Anderson ficando aí com ouro e prata. Nós vamos para a premiação agora do Bearball. Feminino e também masculino. E na sequência, nós vamos para o composto. E depois o recurvo. Feminino e masculino também. Nós vamos para uma rápida pausa. Na sequência, temos a premiação e mais disputas para você. Enquanto isso, manda sua mensagem para a gente. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. É o Campeonato Brasileiro de Tiro com Água ao vivo para você no Canal Olímpico do Brasil. O Campeonato Brasileiro de Tiro com Água ao vivo para você no Canal Olímpico do Brasil. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na semifinal e avancei para a final do Mundial. Então foi muito especial para mim. É uma revanche de 2014. Eu perdi a final da Copa do Mundo para ele. Numa flecha de morte, desempate. Então eu queria muito encontrar ele. E eu queria que fosse num momento grandioso como esse. E graças a Deus saí com a vitória. Então esse Mundial ficou muito marcado para mim. Na cidade que foi em Ancton, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Onde em 2015 eu fui campeão Mundial Cadete. Que é até 17 anos. Medalha de bronze por equipe também. Então hoje eu completei um quadro de medalhas mundiais. Porque a medalha é sempre igual. Tanto na base quanto no adulto a medalha é igual. Então agora eu tenho uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Eu completei um quadrinho de medalhas em mundiais. E na mesma cidade, por incrível que pareça. Então eu fiquei feliz com esse ano. Consegui fazer um... Na Copa do Mundo eu fui oitavo. Na Olimpíada eu fui nono. E agora no Mundial eu fui segundo. Então eu fiquei numa casa só. Tipo, eu não fui décimo para baixo. Isso mostra o nível que eu estou treinando, que eu estou fazendo. Que eu estou no caminho certo. E manter a cabeça até 2024. Com essa tranquilidade para conseguir ir caminhando. Eu falei sobre o auge. Eu queria que você falasse agora o seu momento mais difícil que você teve. Teve alguma hora que você colocara? Na minha carreira toda. Acho que pós a Rio. Eu perdi no primeiro combate. Tinha muita mídia em cima de mim. Muita gente me conheceu nessa época da Rio. Tinha 18 anos. Aí também tem aquela história. Vai entrar na faculdade. Vai fazer o que de faculdade. Você vai fazer arco a sua vida inteira. O que você vai fazer. Então esse momento foi um dos momentos mais difíceis para mim. Mas eu optei pelo arco. Agradeço por toda a escolha que eu fiz. Estou bem contente com essa escolha. E foi um momento importante porque eu decidi realmente falar. É isso, cara. É isso, é isso. Eu, assim, já tinha isso, né? Só reforçou, né? Sabe? Quando a pessoa casa de novo, né? Só para reforçar. Mais ou menos isso. Eu casei de novo com o arco. E realmente pulei de cabeça. Porque já estava, eu já estava ali, né? Ninguém vai fazer Olimpíadas de brincadeira. Eu já tinha uma Olimpíada. Voltamos com as emoções do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco para você. Você acompanhou aí a entrevista do nosso João Barreto com o Marcos da Almeida. Que vai estar daqui a pouquinho, hein? Vai estar daqui a pouquinho com a gente nas competições ao vivo. Agora a gente vai para a premiação do Feminino. Bear Bowl Feminino. Vamos conferir a premiação. Com a medalha de bronze para a Maria das Dores do Clube Espéria. Aí a Maria das Dores ficando com a medalha de bronze. Na sequência para você tem mais competições, viu? Tem composto feminino, masculino, reculvo feminino e masculino também. A medalha de prata. Ficando com o Joyce Rodrigues de Alvarenga. De Campinas. E a medalha de ouro para Ana Pascual Coveza. Ana Paula Pascual Coveza de Santa Catarina. Ficando com a medalha de ouro. Parabéns a Ana, nova campeã brasileira no Bear Bowl Feminino. E tem até um checão ali, hein? Prêmio especial ali, um cheque. Que vai ficar com a Joyce Rodrigues de Alvarenga. Tá aí o cheque. Que foi entregue pelo Marcos Botolotto. Que é sócio da 720X. Uma empresa que fabrica ali os Nox. Nós vamos conferir também a premiação agora do masculino. É o Campeonato Brasileiro de Tiro com Aco. Para você que se liga com a gente aqui no canal Olímpico do Brasil. Vamos conferir a premiação do masculino agora. Bear Bowl masculino. Vamos primeiro com a premiação com a medalha de bronze. É a medalha de bronze ficando com José Ricardo Gomes Andrade. Parabéns ao José Ricardo, medalha de bronze. Parabéns ao José Ricardo, medalha de bronze. De a medalha de bronze. E a medalha de ouro com Vanderlei Luiz Delgado, novo campeão brasileiro no barbol masculino. E a medalha de ouro com Vanderlei Luiz Delgado, novo campeão brasileiro no barbol masculino. E aí, mais uma premiação oferecida pela 720X. E aí, o pódio formado no barbol masculino. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí.